Olha os feridos aí, você vai vendo o momento exato em que os homens do SAMU chegam pra socorrer entre elas, entre os feridos tinha uma passageira uma senhorinha, gente amiga, de 75 anos que foi baleada por esse menor traficante, olha aí veja que humilhação, você no seu transporte, voltando pra casa uma mulher querida pela família, ela foi atingida pelos estilhaços do vidro de uma janela e o alvo do tal de menor era uma garota chamada Tamires aquela foto que eu vi a Tamires, ô Paulão, aquela mal encarada ali mostra a foto pro Brasil, cadê? Olha aí a comparsa, olha que dizia pro menor que ia ensinar pra ele o caminho certo da vida essa menina, ele tinha invadido, eles viraram rivais ele invadiu o ônibus pra tirar a vida dela e acabou quase que matando a senhorinha põe no ar pro Brasil as imagens mostram o momento em que Tamires Lopes Vieira, de 23 anos entra correndo no ônibus ela é seguida pelo filho pequeno e por um homem armado ele atira várias vezes e puxa a jovem para fora as imagens foram passadas para a polícia militar o tumulto foi dentro deste ônibus segundo o motorista, na parte alta do bairro uma passageira fez sinal pra ele parar e veio correndo entrou no coletivo e foi seguida por um homem armado a ação foi rápida, mas foram momentos de pânico para os 40 passageiros além do motorista e do trocador a janela foi quebrada por um tiro o alvo do atirador nem mesmo chegou a passar pela roleta a jovem foi agarrada aqui, assim que entrou no coletivo baleada a primeira vez aqui dentro e depois arrastada para o lado de fora no meio do tumulto, o homem armado fugiu correndo uma grávida foi atingida por estilhaços de uma das janelas que se quebrou uma idosa de 75 anos também ficou ferida durante o ataque as vítimas foram atendidas por equipes do SAMU imobilizadas e levadas para o hospital essa senhora tomou um tiro na perna durante a confusão ela está muito assustada e segundo os médicos está passando mal, além de sentir muita dor Daniel é o motorista que estava dirigindo o ônibus ele disse que não percebeu que se tratava de uma tentativa de assassinato eu estava descendo no horário normal, parei no contra para pegar o passageiro aí nisso, no fluxo subindo, eu vi uma mulher correndo aí o pessoal que sempre corre para pegar o ônibus, eu esperei aí nisso nela entrou gritando, fecha a porta, fecha a porta aí todo mundo começou a gritar e ele entrou, entrou atirando o motorista ficou sem saber como agir ao ver o pânico dos passageiros e dos feridos eu pulei lá para trás para tentar defender para ver como é que estava para sair fora do fluxo aqui que ele estava aqui aí o pessoal fecha a porta, eu voltei de novo, consegui fechar as portas e desci correndo com o ônibus, aí eu parei aqui e já não vi mais nada Daniel conta que nunca levou um susto tão grande é, foi a primeira vez, mas é bem, é bem, assusta a gente está em estado de choque, sem palavras Deisiane é a grávida atingida pelos estilhaços com oito meses de gestação, a mulher de 29 anos passou mal por causa da pressão alta ela estava no ônibus a caminho do médico eu vi uma correria, eu nem vi direito, eu só vi que na hora que começou os vidros caem todos em cima de mim e a correria danada o mal estar da Deisiane piorou e ela foi levada junto com as outras pessoas feridas para o hospital Antônio é motorista de ônibus e estava no coletivo como passageiro a caminho do trabalho só vi a senhorinha caindo no chão, que não tem nada a ver com o negócio e o rapaz saiu correndo para a rua fora puxando a moça muito susto? com certeza, isso aí está complicado A polícia militar registrou a ocorrência e ouviu testemunhas em busca de pistas do atirador A jovem baleada tem passagens pela polícia A vítima tem passagem pelo tráfico de droga e parece que é uma rivalidade local pelo comando do tráfico de droga na região do bairro Santa Rita Tamires foi apontada como cúmplice do assassinato de uma comerciante no ano passado Segundo a polícia, o suspeito do crime já foi identificado O nome dele foi passado aos militares por Tamires e seria um adolescente de 17 anos que ainda não foi encontrado o seu sentimento a ser ebordia